Gabriel ficou secostando pra pegar uma trucha. Tinha um pescador ali, eu fui lá, hablar com ele. Conversei, agora ele tava pescando com uma mosca. E conforme indicações, viemos aqui debaixo de uma ponte. Gabriel já tá aí com a sua varinha de pegar trucha. Tá chovendo, mas como é embaixo da ponte, daí não tem problema. Vamos lá. Vamos ver se pegamos uma janta pra hoje, né, menina? Eu tô usando, acho que o nome disso aqui é uma mosca, né? Sei lá como é que é. Não sei se é mosca, mas é isso aqui. É pra pegar mesmo. Se a gente pegar, vai machucar bastante o peixe. Aí provavelmente tem que pegar e comer. Comer. É muito empenho pra pescar um peixe, minha gente. Gabriel, acabou de achar uma minhoca. Faz a peixe agora? Minhoca vai. Vou puxar um pouquinho. E eu vou usar um chumbo que eu tava usando antes e que tava dando certo, tava pegando com esse chumbo. Que é isso aqui, ó. Três porcas, minha gente. Isso aqui é chama, peixe. Vou usar isso aqui. Eu, na verdade, tô com medo de ficar aqui porque tem umas casas aqui atrás e tem um monte de placas que de propriedade privada não passe, não passe. Tá certo que a gente não tá entrando na propriedade deles. É aqui do outro lado. Mas a gente tá deixando a Kombi aqui. E eu sou muito medrosa com isso. Mas o Gabriel disse que não passa nada. Não passa nada, Cátia. Eu espero que não passe nada mesmo. Gente, perdi mais uma isca. Enroscou de novo. Perdi minhas porcas. Que eram meio chumbadas, prediletas. Agora, vamos seguir. Um dia da caça. Vamos seguir porque hoje não tá dando peixe. Hoje só tá dando enroscador e chega. Um dia da caça é o do caçador. Isso aí. Eita. E pela segunda vez no rolê, a geladeira se abriu, minha gente. Olha ali, ó. Caiu tudo as coisas. Tá chovendo muito. Um balinho pra mim. Nossa, velho. Tá com as botas todas sujas dentro. Sim, vou fazer o que? Ah, velho. Problema resolvido e acabamos de conversar um pouco mais sobre essa passagem aqui no meio. Olha, gente. A gente tem uma passagem aqui, ó. Tem esse baú. Todo mundo sabe, mas essa menina, ela não gosta de usar. Ela foi com a bota lá, prefere sujar tudo lá e limpar do que usar a passagem no meio. O que que tu tem? Sim, sim, claro. Sim, sim, claro. Não compreendo. Não consigo entender. Encontramos um lugar que parecia ser perfeito. Um lugar plano. É um lugar que tem uma prainha aqui. Bem bonita. Porém, a gente anda se deparando aí com várias placas de proibido motorhome aqui pela Argentina. Aqui é um desses lugares que logo que a gente entrou, na verdade, a gente já viu que tinha a placa de proibido. Não tem ninguém aqui. Ninguém mesmo. Mas como tem a placa, a gente vai respeitar, né? E não vai ficar aqui. A princípio é pernoitar, não pode, né? Estacionar até pode, mas você não pode passar a noite, que era a nossa intenção. Então a gente vai ter que achar um outro lugar pra ficar. Parecia o lugar perfeito, né? Nossa, tava muito contente, cara. Achei que o lugar ia ser muito bom. Realmente é muito bom. Amanhã se sair sol, que a previsão era pra sair sol, ia estar uma cor da água ali incrível. Que é um lugar muito bonito. Nublado e chovendo. Imagina ir com sol. Só que o problema é que tem várias placas dizendo que não pode pernoitar. Agora eu não sei se a gente segue viagem. O que a gente faz? Porque a gente tá mais ou menos uns 80 km de São Martinho de Los Angeles e se a gente seguir agora a gente vai chegar lá à noite, né? A gente decidiu seguir viagem, porque não adianta a gente querer ficar ali, tinha as placas de proibido, não tinha ninguém pra fiscalizar, mas vai que chega alguém ali e também... Se não, você não pode, não pode, né? Vamos seguir viagem. Acho que a gente vai ir até São Martinho de Los Angeles, são 80, 90 km daqui onde a gente tá. Vamos perder alguns lagos, que agora como a gente tá aí na rota dos lagos, né? O tempo não tá legal, a gente vai pegar um pedaço da estrada de noite também. Mas não adianta a gente ficar parado e também aqui não tem nem onde a gente parar, a gente teve que voltar pra Vila Langostura e a gente decidiu então seguir viagem até São Martinho de Los Angeles. Vamos ver na estrada conforme a gente vai passando pelos lugares, se a gente se sentir confortável de dormir em algum lugar, a gente para e passa a noite e amanhã segue viagem pra ver se a gente consegue pegar um pouco mais dos lagos. Vamos ver como é que vai ser, mas a princípio vamos até São Martinho de Los Angeles. Uma paradinha policial agora e acabamos de levar um susto, porque a gente sempre guarda nossos documentos aqui no baú do meio e quando a gente abriu o baú não estavam ali os documentos. E daí que a gente foi lembrar que a gente colocou dentro da mochila, porque lá em Bariloche estava... é muito... é mais perigoso, né? Então a gente, cada lugar que a gente ia, a gente levava as coisas junto e os documentos estavam dentro da mochila. Mas aí a gente lembrou, foi lá e pegou, tudo listo, só seguir viagem. Chegamos em São Martinho de Los Angeles, de noite, com chuva, mas hoje o dia já está bem melhor e a gente resolveu sair pra dar uma voltinha com a Kombi e também pra passear pelas avenidas do centro da cidade e mostrar essa cidade que é tão bonita aqui pra vocês. E aconteceu um acidente aqui nessa Kombi, a Bruna quebrou a maçaneta. Essa demorou pra quebrar. Saiu a bolinha. A tua já quebrou duas vezes, né? É. A minha também tá, ó, a minha também tá sem a bolinha e tá indo assim mesmo. Como Jurema ficou estacionada ali naquele canto e agora a gente vai dar uma volta na cidade pra observar e apreciar as paisagens e as construções também, né? Porque é uma cidade muito turística e muito bonita, né? Sim, muito bonita, é uma cidade segura também, não é uma cidade muito grande nem muito pequena, mas aqui não há relatos de furto, não há relatos de assalto, não tem nada. Então a gente tá tranquilo. E olha aqui, tava filmando pra fazer um take bonito, mas é uma farmácia aqui, vamos lá ver quanto que a gente tá pesando. Ah, será que tem balança? Vamos ver. Não vai ser hoje que a gente vai descobrir o nosso peso, né? Porque a farmácia tava fechada, tava tendo só por uma janelinha ali, não sei porquê, né? Não podia entrar lá. Fechado. Contar uma coisa pra vocês, eu perdi tudo minhas iscas, chumbada também e tal, eu preciso achar uma loja de pesca pra mim comprar isso aí. E daqui uns dias tá chegando meu aniversário e eu acho que o meu presente de aniversário vai ser esse gasto aí. Comprar equipamento pra pesca. Porém, as lojas que a gente achou até agora, eles não tão vendendo equipamento pra pesca. Tá fora de temporada, né? Tá fora de temporada, então eles guardam todos os equipamentos e não vendem. Isso aí. Hoje a gente vai tentar achar e ver se eu consigo pegar uma isca boa, uns negócios novos lá que eu vi, pra pegar umas trutas e garantir uma janta e alvoço, né? Que é bom, né? É muito bom. É muito boa, né? Nossa, vale muito a pena. A cidade de São Martins, como a Vila Langostura, é uma cidade também muito turística, que atrasa turista por causa do esqui, né? A temporada de esquiar na neve, de fazer os passeios de neve e também da pesca. É uma cidade que também tem muito hotel, pra todos os lados a gente vê cabana, hotel, hostel. E o que acontece é que vários desses hotéis, eles têm plaquinhas escritas, tipo, há vaga, não há vaga. E a gente tá bem próximo de começar a temporada agora aqui de inverno, pra começar o esqui e tudo mais. E a galera, tipo assim, e a cidade já tá ficando cheia. Tem muito carro nessa cidade, muito, muito carro mesmo. Como em Vila Langostura também a gente viu muito carro. Encontramos a casa de pesca? Tem algumas coisas aí. Porém, só vai abrir às 5 horas. 5 horas da tarde. Caramba, é... Difícil entender esse horário. Difícil entender esse horário numa cidade turística, né? Onde, por exemplo, assim, o melhor horário pra gente andar na rua, que tá mais quente, por causa do inverno, e o sol tá, tipo, bom, é esse horário. É do horário que fecha, ó. Fecha as duas e abre às 5. Das duas às 5 é o melhor horário pra sair. Fica o melhor horário, tá mais quentinho na rua e tal. Aí depois eles abrem das 5 até às 9, que fica escuro. E frio. E frio. Por aqui a gente encontra bastante loja de chocolate, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Claro, essa é uma loja de chocolate artesanal, tudo muito, né, bem feito. Tem cara de ser gostoso, né, Gabriel? Mas olha só o preço do chocolate. Por exemplo, lá atrás, 2.595 pesos. Vou deixar na tela aí em reais pra vocês verem quanto que dá. Essa caixinha aqui, ó, 5 mil pesos, uma caixa de chocolate. Nossa. É bastante dinheiro. É muito bonito, né? Mas a gente tava assistindo uma comédia esses dias, é... Como é que chama? Stand-up, eu acho que é. Stand-up. Como é que chama? Com o Afonso Padilha, ele tava falando do pobre e tal, né? E a gente vê quando é pobre, quando fala assim, né? 5 mil pesos é muito bonito, mas não compensa. Não compensa, exatamente. Não compensa. Uma coisa que a gente vê muito também aqui são as lojas de artesanos, que são coisas artesanais, tanto de parte de comida, alimentação, né? Quanto as coisas feitas à mão, pulseirinha, coisas pra você levar de lembrança do lugar, né? Como em todas as outras cidades turísticas. Mas aqui, a gente percebe que tem muito mais casa de artesanos do que nos outros lugares. O Gabriel achou a loja de pesca pra ele comprar. E aqui tem uma variedade muito grande de mosca, que é o que vem utilizado pra pescar truta, né? Essa daqui, elas são muito... Na verdade, elas ficam por cima da água, né? Então, tem o jeito certo de pescar. Mas eu quero... Nunca pesquei com uma dessas, mas eu quero pescar, comprar pra ter. Porque eu achei bonitinha. E vai que uma hora precisa, então... E o mais interessante é que tudo isso aqui é feito artesanalmente. Tipo, é ele que pega e faz, né? A isca. Tem muita variedade. Tem uma aqui que até dá medo. Olha só essa daqui, ó. Olha só o jeito. Realmente parece um bichinho. Essa aqui parece uma ruga, ó. Olha isso. Uma variedade muito, muito grande mesmo. Olha só como é perfeitinho o jeito que é feito. Ali tem o anzol, né? Olha isso. Caramba! Essa daí vai pegar uma trutona. Trutona! E, ó, além de encontrar as iscas prontas, tem todo o acessório completo nessa loja. Como fio, assim, né? Tipo, pra enrolar, pra amarrar. Pra você fazer a sua própria isca, né? É, pra fazer a sua própria isca, ó. E é incrível a gente pensar que o peixe vai comer isso aqui. E realmente dá certo. E o Gabriel resolveu, então, antecipar o presente de aniversário dele. E olha só o que ele escolheu. Três isca artificial. Três isca artificial. Será que gosta de pescar esse rapaz? Olha só. É, essa daqui é uma, igual eu tinha antigamente, né, Bruno? Já tinha uma parecida com essa. Eu acabei perdendo. Enroscou. É, essas aqui são chamadas cuchadas, né? Então, peguei uma dessa aqui que é um pouco menor, não tão pesada. Essa daqui que é mais pesada. E essa daqui que é pra pescar em lago, que ela é mais pesada ainda. É, agora só falta pegar as trutas, né? Aí tem a outra compra também que eu fiz. Das moscas. É, que é essas aqui, ó. Só que essa daqui eu acho que eu joguei dinheiro fora, na verdade. Porque paguei 800 pesos, né? Uma dessa aqui que parece uma minhoca e essa daqui. Só que isso aqui tem que pescar com um fly, segundo o que eles falam. E essa técnica de pescar eu não sei. É um material diferente, com uma vara diferente, com uma linha diferente. E eu não sei pescar com isso. Então, eu acho que eu acabei jogando dinheiro fora nisso aqui. Mas nessas outras três aqui, pelo menos dois peixes de cada tem que dar, né? Aí já dá seis peixes. E já passamos até no mercado. Agora estamos aqui na Kombi. Vamos fazer uma janta. A Bruna hoje vai ser a responsável pela janta. O que vai sair de janta aí? Vou fazer uma lentilha com linguiça e arroz. Primeira vez que eu vou fazer lentilha na vida. E olha só, gente. Conseguimos aquecedor, tomada, nebro. Os nossos amigos aí da Hora de Ir e o do Norte ao Norte, eles pegaram uma cabana aqui em São Martim de Los Andes. E a gente está aqui na frente da cabana. A gente puxou a nossa extensão lá numa tomada e estamos usando aquecedor. Para ficar no caliente. Isso. E também a gente pode tomar banho ali e pode fazer as coisas que eles estão de acordo, né? Eles falaram que a gente pode usar a cabana ali também. São anjos, não amigas. E a gente andou lá pela cidade hoje e é incrível como a gente precisa de energia e a gente começa a cuidar mais dos pontos. A gente nem dava muita bola para a energia porque em questão de elétrica da nossa Kombi, por exemplo, assim, placa solar e para manter a luz e a geladeira. A gente está bem tranquilo, super tranquilo. Mas em relação ao aquecedor, a gente precisa de energia externa. Então a gente andou hoje lá no centro e viu, tipo, dois ou três pontos, né, Bruno? Que qualquer coisa, tipo, daqui uns dias a gente vai para lá, fica lá no centro, um ou dois dias. A gente vai para lá no centro e vai para lá no centro. E mostrei aí pra vocês A gente servindo o prato E tava tão bom que a gente esqueceu de gravar De mostrar pra vocês E de falar se ficou bom ou não Mas realmente ficou muito bom Porque não sobrou nada Então é um sinal que todo mundo gostou, né? Vamos fazer mais vezes as lentilhas Então deu certo a minha cozinhada de lentilha Isso aí, pelo menos Acertou uma janta até que enfim Tá tirando, né, Gabriel? E agora vamos lavar essa louça E vamos dormir, né, Gabriel? Pra descansar Porque amanhã tem mais Amanhã a gente vai ver o que a gente pode fazer Que necessidade Então já se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Curta, comenta e compartilha com os seus amigos E não esquece de deixar o like aí no nosso vídeo Que isso ajuda muito o nosso trabalho Divulgar a chegar a mais pessoas Esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau